Olá, eu sou a Yuka e bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais um vídeo e bora pra mais um react! Pois é, galera, com a chegada da 3.2, o passe Wyatt também foi renovado e veio trazendo aí a nova skin do Nasus Invasor de Sonho. E a Riot vem trazendo coisas diferentes aí pra temática do mundo dos sonhos e que inclui a segunda cinemática a partir de agora. Temos já a da cena, inclusive eu fiz react da cena e eu falei também sobre o que é o universo no mundo dos sonhos que a Riot vem construindo aí com essas skins de passe. Então, gente, vou deixar os links aqui na descrição, dessa vez eu acho que eu vou lembrar, se eu não lembrei, me cobrem e bora pro react! E dessa vez eu acho que vai dar certo o react de primeira. Oh, ele tá muito legal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.